Hoje presa a minha voz Como éramos nós nessa praia adorrecida Depois veio a mocidade, depois veio o meio-dia Pois o amor foi saidade em que a areia nos unia Pois o amor foi saidade em que a areia nos unia Mais tarde a vida girou como a roda da massina E o mundo cego seguiu nos teus olhos de menina E o mundo cego seguiu nos teus olhos de menina Sinto morrer no mal a noite na minha vida Sou murmúrio do mar, lembra essa praia perdida Sou murmúrio do mar, lembra essa praia perdida